Sou David Moreira dos Santos, de Torres Vedras, Britain está há muitos anos do PSD e estou ao lado do Dr. Paulo Rangel porque acredito que a forma de darmos a volta à situação nacional é de facto aquilo que ele aponta, que é a ruptura. É preciso ter coragem para romper o sistema que está até hoje, que já provou que tem estado mal, com os serviços há 15 anos à frente do país, julgo que hoje é o momento que não podemos perder mais tempo para fazer essa ruptura e tomar um novo caminho. A sociedade portuguesa vai melhorar e não acontece o que está aí.